TV Digitalks falando agora com Lucas Amadeu, da Vivo Ads. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, você. É um prazer estar aqui com vocês aqui no Expo Digitalks. Gigante evento, cada vez maior, cada vez mais relevante. É um prazer estar com vocês. Bacana. Sua energia também é super legal. Vamos lá. Me diga uma coisa. Como que o mobile está se tornando uma das principais ferramentas estratégicas hoje para se trabalhar no mercado? Eu queria que você explicasse um pouquinho dessa importância que ele está tendo para a população como um todo. Pois é, a gente via há alguns anos o mercado falando, os anunciantes falando que mobile é tendência, daqui a alguns anos mobile vai ser importante, então tem que me preparar. Na verdade, isso já aconteceu. Hoje, você repara em qualquer lugar que você estiver, num evento, no transporte, no shopping, no supermercado, as pessoas estão com o celular na mão o tempo todo. Então, é a ferramenta, hoje o mobile já é a ferramenta que as pessoas, é a tela que as pessoas têm mais contato ao longo do dia. Então, é fundamental que os anunciantes entendam a importância que o mobile tem para as estratégias de marketing e que se posicionem para isso, que se preparem para isso, para atuar de uma forma relevante. O tema que eu trouxe aqui na palestra com vocês hoje foi o mobile no centro da estratégia. E, de fato, é o que a gente entende. O mobile tem que estar no centro da estratégia porque o mobile é mídia de massa. Hoje, o mobile alcança mais de 100 milhões de pessoas. A nossa plataforma alcança mais de 100 milhões de pessoas. E tem outras plataformas também que alcançam números super expressivos no mobile. Esse número você não consegue fazer uma inserção na televisão, por exemplo. Quando você fala do telejornal de maior audiência do Brasil, você alcança, no máximo, num dia de sorte, aquele dia que aconteceu um grande evento no país, 27 milhões de pessoas. Então, no mobile você consegue ter um alcance muito maior. Então, de fato, o mobile hoje é a ferramenta que ele te permite, além da segmentação, que todo mundo sabe quanto o mobile pode ser preciso, tanto pelo entendimento do comportamento de consumo do cliente, quanto pela localização. Mas também você tem um alcance gigantesco e é com uma entrega ali muito precisa. Legal. Explica pra gente quais foram os principais pontos abordados por você na sua palestra sobre esse assunto. Pois é, o primeiro ponto é que o mobile é mídia de massa. Então, de fato, quando você fala de alcance massivo, de impactar a população brasileira, hoje o mobile é a única mídia que te permite falar com a população de uma forma massiva. É a plataforma, de fato, que tem maior alcance. Então, você tem que entender isso. Tanto pra construção de marca, quanto pra vender, se você quer falar com muita gente, o mobile é a solução. Antigamente você recorria à televisão, você recorria às grandes revistas e jornais. Nesses últimos anos, o comportamento de consumo do brasileiro mudou muito. Então, hoje, o mobile é a mídia de massa. Esse é o primeiro ponto que tem que estar na cabeça de todo mundo que está assistindo, dos anunciantes, das agências. O mobile é mídia de massa. E outro ponto é você trabalhar o contexto que o mobile possibilita. Como o mobile é a primeira tela que você olha quando você acorda, é a última tela que você olha quando você vai dormir, está contigo o dia inteiro. Você está assistindo televisão, você está com o mobile na mão. Você está no evento, você está com o mobile na mão. Você está fazendo compras, você está com o mobile na mão. Então, é a ferramenta mais contextual. Então, você consegue utilizar, desde a região em que a pessoa está, para impactar ela com a mensagem certa. Ou do horário. Eu sempre digo, você vai fazer uma campanha, por exemplo, de alimento. Ali, de chocolate em pasta para você passar no pão. Qual o melhor horário? É no café da manhã. O mobile te permite impactar a pessoa no horário certo, na região certa. Então, ele é muito contextual. E muitas marcas acabam ignorando isso. Por inexperiência no mobile, ou às vezes por não ter foco, ou por falta de investimento, de recurso. Não, vou pegar o meu filme da televisão, vou programar a campanha segmentação padrão no mobile, idade, gênero, nacional, impactar todo mundo. A sua chance de efetividade, ela é menor. Você não está aproveitando todo o potencial que o mobile oferece. Você poderia fazer um filme customizado, dependendo da região em que a pessoa mora, ou do horário, ou do comportamento que ela tem ali, de navegar na internet, ou da cidade dela. Enfim, o mobile, quando bem utilizado no contexto, ele se torna muito mais poderoso. De fato, ele é a mídia mais poderosa, quando bem utilizada. Não existe milagre também. Você faz o trabalho. O que ele tem é que te permite mais ferramentas. Ele te dá mais possibilidades de resultado. Bacana. De todas essas possibilidades no mobile, o que você considera hoje que seja uma das principais formas de se trabalhar essa conversão? Porque você mencionou que tem a possibilidade de vídeo, tem a possibilidade de outras interações. Qual que você, dentro da sua experiência, nesses últimos tempos, de trabalhar com esse aplicativo, com essa plataforma, como que vocês enxergam isso? No nível de conversão, o que você considera que seja mais importante? Pela nossa experiência na VivoEdge, a gente tem visto que trabalhar todo o furio de conversão no mobile tem sido eficiente. A gente brinca que é uma ferramenta em três fases. Primeira, faz uma campanha em vídeo para impactar o seu cliente. E é muito mais fácil você contar a história da sua marca, do seu produto, ou diferencial do seu serviço, em vídeo. Então, você faz ali um vídeo de 15, 20 segundos, 30, muitas vezes, e aí você conta a sua história. Para o público certo, no momento certo, e aí você gera ali a consideração, você gera o conhecimento do seu produto, do seu serviço. Depois, para quem viu essa campanha em vídeo, você faz uma outra campanha para gerar consideração. Então, você faz um retargeting, chamando essas pessoas para acessarem o site da sua marca, o site da sua empresa, para se conhecerem um pouco mais e terem na cabeça. Legal. Os benefícios, diferenciais, se aprofundarem mais. E aí, para quem já passou por essas duas fases, você chama ela para converter. Então, isso eu recomendo muito a geolocalização, que o mobile faz de uma forma muito poderosa. Então, se a pessoa viu a campanha da sua marca, se interessou, acessou o site na sequência, quando ela estiver no ponto de venda ali, por geolocalização, você convida ela a comprar produto, com cupom de desconto, alguma coisa que te ajude a medir aquela conversão. E aí, você consegue, desde a construção de marca, passando pela consideração, até a venda, de fato, tudo pelo mobile, cumprindo toda a jornada do consumidor, todo o funil de conversão, de uma forma muito eficiente, e medindo o resultado. Porque o pessoal faz muita televisão, né? Os grandes anunciantes estão muito viciados naquele modelo de televisão. A televisão é muito difícil de você medir isoladamente. Então, aqui no mobile, você faz para o público certo, com alcance gigante, e medindo ali a efetividade também. Poder ajustar em tempo real, né? Você mede o filme, opa, o público não está interagindo, troca o filme, troca a segmentação, então, a gente permite também adaptar. Legal. A tecnologia está avançando de uma forma muito rápida, e dificilmente as pessoas vão conseguir acompanhar tudo isso, para aprender tudo que está vindo por aí, a velocidade não é a mesma, vamos assim dizer. A próxima década chegou, 2020 está aí. Me diga, para vocês, quais são os próximos desafios? Porque, querendo ou não, vocês já atingiram aí uma inovação dentro do segmento, né? O que vocês consideram que sejam aí os próximos passos? Eu acho que o próprio momento da VivoEdge é emblemático nesse ponto que você colocou de conhecimento de mercado, de inovação, porque embora o nosso produto seja extremamente inovador, seja extremamente eficiente, até com compromisso de melhor resultado garantido, ainda assim, o mercado demora a adotar novas tecnologias. Eu sempre digo que o mercado publicitário brasileiro adora falar de inovação, mas na hora de fazer, ele tem medo, ele está acostumado ali com as plataformas tradicionais, mesmo no digital. As duas plataformas que dominam hoje o mercado, posso falar Google e Facebook, eles têm 15 anos de mercado e o mercado, muitas vezes eu escuto em eventos ou anunciantes, não, vou trazer uma inovação aqui, vou fazer Google. Cara, tem, obviamente é muito relevante, é muito eficiente, mas tem 15 anos de mercado, então tem muita coisa nova que o mercado demora um pouco para entender, às vezes até conhece, mas tem receio. A gente vê isso até com a televisão. A televisão no Brasil ainda tem 70% do investimento, isso é muito por receio de investir em novas plataformas, mas eu acho que isso vai muito também da, a nova geração tem um papel importante nisso. A gente cresceu assistindo televisão, então a gente tem na televisão ali um ponto central de informação, de conhecimento. Essa molecada que está vindo agora, não sei se você tem filhos, muitos de vocês que estão assistindo têm filhos, essa molecada cresceu assistindo no mobile, elas se informam pelo mobile, o entretenimento no mobile, eu não tenho filho, mas eu vejo filhinho de amigos meus mexendo no celular ali, dominando com 2, 3 anos de idade, assustador. Então, para eles, esse pessoal mais novo, ele já tem o mobile como ponto central. E acho que é natural que as gerações anteriores também vão se adaptando, você vê pessoas idosas, até a minha mãe, que não é tão idosa, tem 50 e poucos anos, mas ela é viciada no celular o dia inteiro, tudo de ouvir ela assistindo na Netflix, na TV, então, acho que é natural, Toda mudança, ela demanda um... você sai da zona de conforto, tudo que se tira da zona de conforto, dá medo, dá receio de errar. A agência não quer propor para o anunciante uma estratégia diferente do padrão, que pode ser que ela risque, que ela erre ali, que não deu o resultado que ela está acostumada. Então, acho que é natural que as novas tecnologias demorem um tempo, ainda mais no Brasil, que é muito conservador, por incrível que pareça, na adoção de novas mídias, é natural que aí, com o tempo, você vá testando, vá ficando mais seguro, tanto que para a gente da Vivo Ads, a maior fonte de novos clientes são anunciantes que testaram, tiveram um bom resultado e recomendam para outros, então, isso é bacana, vai gerando uma troca natural no mercado. Legal. Falando em resultados, para a gente fechar, você comentou muito dessa conversão que vocês estão conseguindo fazer com o Ads, me explica um pouquinho dessa conversão, como que vocês vêm trabalhando e explorando isso? Pois é, acho que o nosso segredo é muito entender o comportamento e os interesses do consumidor. Primeiro que toda essa plataforma foi criada para o mercado brasileiro, então, a gente consegue entender o que o cliente brasileiro quer, o que o consumidor brasileiro busca e, por outro lado, o que as marcas brasileiras precisam, qual que é a necessidade específica, porque a gente está muito acostumado com players globais, a gente tem muita dificuldade de customizar alguma coisa, a estratégia deles está certíssima, é super eficiente, mas você não tem aquele cuidado local que a gente conseguiu ter por ser, a Vivo, você me brinca, a Vivo tem 20 anos só falando de mobile, a gente é mobile antes do mobile ser hype, então, a gente tem muito essa expertise em conhecer o consumidor brasileiro e o que a gente fez foi isso, foi criar soluções de mídia pensadas nos clientes e nas marcas brasileiras gerando eficiência e essa eficiência, a gente não tem milagre, ela está baseada em entregar a mensagem certa para o público certo, no momento certo e a gente utiliza aí sete plataformas que a gente tem desde vídeo, push notification para gerar consideração, geolocalização, mídia programática, eventos, transmissões ao vivo, tem uma novidade importante, talvez algumas pessoas já tenham ouvido, mas o Portal Terra que é super conhecido, super referência no país, há dois meses ele também passou a fazer parte da VivoWise, a gente unificou as operações, então a gente consegue ter o melhor do mobile, junto com essa expertise de 20 anos de história do Terra, de transmissões ao vivo, de grandes projetos especiais, então a gente consegue unir tudo isso para gerar resultados super relevantes e no caso do vídeo a gente tem um compromisso, se a gente não gerar o melhor resultado comparado a qualquer outra mídia, a gente não cobra pela campanha e isso de novo não tem milagre, é muito conhecimento, é pesquisa, é entendimento do consumidor, é teste, isso gera eficiência, tudo que é feito com cuidado, leitura, base de dados, exatamente, e relevância, acho que o principal é relevância, você mostrar a mensagem certa para as pessoas, eu sou muito impactado por comunicações, eu recebo desde apartamento em Miami até apartamento do CDHU, gente, você não me conhece, você está testando coisas diferentes, então você conhecer com o que você está falando, adaptar a mensagem é fundamental, isso a gente briga muito na VivoAds, toda vez que tem uma campanha nova, anuncia de novo, eu peço pelo menos três criativos diferentes, pelo menos três segmentações diferentes para a gente testar e entender o que vai performar mais para a sua marca, não tem milagre, é você testar, experimentar e ir ajustando ali para garantir a eficiência. Bacaníssimo, obrigada Lucas pelo seu material, pela sua qualidade de conteúdo, espero que o evento seja um sucesso para vocês também. Foi uma honra, é um prazer estar aqui com vocês, é um orgulho ver o DigitalX crescendo, cada ano maior, a gente tem acompanhado vocês do país inteiro e a Expo aqui é um orgulho ver esse evento enorme, lotado e relevante, público interessado no conteúdo, marcas relevantes, speakers relevantes, é uma honra, desejo muito sucesso para vocês. Para nós todos, obrigada. Obrigado.